Infortúnio com a funéria, versão brasileira, perguntar, não o vende, distribuição, dois pra mim, um pra você! Funéria, meu amor, que que é? Meu amor, sai pra lá, meu amor, que que é isso? Infortúnio com a funéria Péssima noite pra todos vocês, tá começando mais um infortúnio e hoje o meu convidado é um sucesso da internet, que agora é um sucesso aqui na MTV também, é o PC Siqueira, tudo bem PC? Tudo bom, e você? Tudo péssimo como sempre, PC, eu gostaria que você olhasse pra mim quando falasse comigo, ótimo, quando surgiu a ideia de fazer esses vídeos reclamando da vida na internet? Eu não tinha nada pra fazer, eu tava no meu quarto e tinha uma câmera, e daí eu não tinha conseguido assistir um filme, resolvi reclamar que eu não tinha conseguido assistir o filme na câmera e botei na internet, e daí começou Entendi, começou assim, mas antes disso, sem nada pra fazer e com uma câmera de vídeo, você deve ter se filmado pelado muitas vezes Algumas vezes só, não muitas Mas você se mostrava na net? Não Entendi Era uma coisa só minha mesmo Você é de família? Sim, sou uma pessoa de família E você se inspirou em alguém pra fazer esses vídeos, ou foi tudo fruto de sua desventura com o filme? Então, a princípio foi fruto da desventura, sim, mas eu já assistia outras coisas, pessoas que faziam a mesma coisa lá nos Estados Unidos E daí eu comecei a fazer mais ou menos no mesmo formato, porque eles já tinham uma coisa pronta e eu sabia que era legal, daí resolvi ir adaptando um pouco mais Uma imitação? Não que seja uma imitação, né? Porque eu acho que não é, eu acredito que não seja Sei Mas foi isso, eu me inspirei neles Entendi Você acha que isso é uma nova mania, como stand-up, que as pessoas começaram a imitar por aqui também? Acho que sim Só que, infelizmente, essa nova mania é copiada por pessoas que têm menos talento ainda do que as pessoas que compiam o stand-up, assim, então é uma desgraça pior Não é possível É possível Não é possível que você veja algum talento nas pessoas que fazem o stand-up É que eu sou otimista, às vezes Sei Aliás, otimismo é uma característica muito comum nos perdedores De fato Ou seja, isso me faz pensar que você tem essa personalidade perdedora escondida dentro de você Não, não é escondida, ela é bem explícita, assim Aham E não é nem inventada, de fato, eu sempre fui um tipo de perdedor, assim Eu acho que eu continuo sendo, porque eu não acredito que você aparecer no lugar, você tá na MTV, quer dizer que você é um ganhador, assim É, eu sou a maior prova quase morta disso É, então, eu acho que você compartilha desse sentimento comigo Compartilho, sim Eu até tenho uma simpatia por você Eu também tenho uma simpatia por você Que ótimo É... Você acha que você vai viver muito? Então, eu achava que não Quando eu era mais novo, assim Eu era mais otimista quando eu era mais novo Muito mais otimista Mas um dia você chega lá É... Você tá ganhando dinheiro fazendo esses seus vídeos? Tô ganhando mais dinheiro do que eu ganhava antes Sim E você fazia o que antes? Eu trabalhava com desenho e tudo mais Ainda trabalho com desenho Ah, eu também trabalho com desenho É... Aqui tá dizendo que você trabalha colorindo quadrinhos É verdade? É isso que você faz? É isso que eu faço Eu trabalho colorindo História em quadrinho O dia todo Mas peraí, PC Numa boa Isso não é trabalho Não, é uma brincadeira, né? É lógico É uma festa Você fica lá Aí vem o seu chefe com desenho escrito Para colorir É... Lembra aquelas revistinhas do Pica-Pau Que você ganhava um... Um... Um giz de cera? Não É tipo a mesma coisa Só que eu ganho dinheiro pra isso Em vez de comprar a revista Muito legal Não tem uma vaga lá pra ligar os pontos? Deve ter Que é o que o desenhista faz E pro jogo dos sete erros? O jogo dos sete erros é o que o editor faz Bom, você tá meio grandinho pra trabalhar colorindo Aliás, quantos anos você tem? 24 Certo Você pretende perder a virgindade com quantos anos? Olha, eu pretendo, sei lá, até os 30 é o meu objetivo Sei Em que nível você acha que você tá? Eu acho que um dia eu chego lá, assim Eu tô no nível de otimismo Entendi Eu sei como é Sabe? Sei Bom, vamos em frente Aham E como era na escola? Você era um nerd CDF? Então Tem uma coisa muito interessante Que eu não fui à escola Hã? Você não foi à escola? Eu fui na primeira série Duas vezes Sei Do ensino fundamental E daí não fui mais, assim É sério essa história Tem muita gente que não acredita Não consegue lidar com o fato que eu não fui à escola Mas eu não fui mesmo, assim Mas isso é ilegal? É, então Acho que eu sou um criminoso Pensando bem Isso é legal? É bem legal É E por que você não foi à escola? Porque rolava uma espécie de fobia social, assim Caraca Entendi Daí eles desistiram Mas o que acontecia? Passa mal Sei Aí você tomou remédio? Não Eu parei de ir na escola mesmo É bem melhor mesmo? É melhor Eu acho que é o melhor de todos os remédios Eu, por exemplo, vou à escola e tomo muitos remédios É, então Você precisa, né? É um infortúnio Se você não fosse para a escola, você não ia precisar São remédios caros É uma merda de vida É? Eu recomendo você sair, então É mais barato Sei Meus pais não teriam toda essa iniciativa Pois é, eu tive sorte Teve mesmo Bom, aí você estudava em casa? Estudei em casa Você fazia provas? Fazia, fazia Eu fiz um supletivo Que é aquele tipo de coisa que todo mundo tem vergonha de falar que fez, assim, sabe? Sei E as pessoas geralmente acham que parecem burras porque ela fez supletivo Mas não é isso? Não Não é como se as pessoas que fizeram escola também fossem inteligentes Então eu acho que está todo mundo no mesmo nível, assim Num nível... Baixo Baixo Tá certo É... Depois que você começou a fazer esses vídeos na internet Você se tornou uma pessoa muito conhecida Sim, eu virei uma pessoa conhecida na internet Verdade E fora da internet Porque quando as pessoas saem da internet elas continuam me conhecendo As pessoas te reconhecem na rua? Bastante As gatinhas caem nos seus pés? Não Puts, caraca A única coisa que as pessoas pedem é pra tirar foto Eu querendo ou não Eu sei como é Você se sente um Papai Noel no shopping Eu me sinto tipo o coelhinho da Páscoa Porque eu sou mais magro que o Papai Noel É verdade Eu sei como é Sabe, né? Bom, a gente está falando de como você ficou famoso com seus vídeos na internet Sim Vamos passar um trecho pro pessoal de casa que é lerdo e não sabe o que é internet Ok Peruíbe, roda o VT Não é verdade, Lola? Você é canhota? A Lola é canhota, por exemplo Mentira, ela tem tração nas quatro patas Pra quem estava com saudade da Lola e reclamou Porque disse que só assiste meus vídeos por causa da Lola A Lola É verdade É verdade Você está aqui comigo Você não foi ouvido comigo Você não quer gravar um vídeo com isso Caramba, então eu tive que estar aqui pro Twitter Não é? Ah, nossa O único mamífero que nasceu de forma assexuada foi a Lola A Lola é um cachorrinho muito pequenininho, muito bonitinho E não precisa desse tipo de coisa A Lola nasceu através de um ovo Que foi gerado de um pterodátilo Que conseguiu o ovo matando todas as pombas brancas do GTA IV E o ovo veio como um achievement E daí nasceu a Lola É verdade Muito legal Aquele lugar onde você grava é a sua casa? É o meu quarto Sim, minha casa E aquele cachorro é o seu cachorro? Aquele é o meu cachorro É o cachorro mais feio que eu já vi É um cachorro feio porque eu queria um cachorro que eu pudesse me identificar Porque se eu tivesse um cachorro muito bonito eu ia começar a ficar meio com ciúme assim Porque ele ia ser mais bonito do que eu no vídeo E eu acho que ia ser um pouco problemático e ia piorar a minha autoestima Então eu preferi pegar um cachorro feio Entendi Espero que você não fique chateado com isso que eu te falei Eu tô acostumado, é a história da minha vida Eu te entendo bem É... vamos mudar de assunto Você como eu deve ter bom gosto pra música Deve gostar de música depressiva Sim Música de gente que busca autoestima e não consegue Não consegue Radiohead, por exemplo Sim, eu ouço Radiohead Fui no show Quase chorei no show Puts Foi legal, eu gosto de Radiohead sim Eu gosto de música deprimente Na verdade sim, qualquer música que seja feliz me irrita Sei Ritmos felizes também me irrita Gente feliz me irrita Aham Eu me identifico com você É... você tem muitos amigos? Não Você tem muitos seguidores? Tenho muitos seguidores no Twitter Sei É... eu não sei se eles... se eles são exatamente meus amigos A maioria que diz que quer ser meu amigo Eu vejo que não tem muito perfil que seria meu amigo Eu acho que não seria uma amizade muito duradoura Então você é seletivo nas amizades? Não, eu não sou seletivo nas amizades Mas é que geralmente as pessoas são muito felizes E isso me incomoda A mim também Acho que a gente pode ser amigo então Sim, a gente pode Me segue no Twitter Não Amizade tem limite É... desculpa Eu sei que é chato pedir pra seguir no Twitter É mesmo Aliás, pra vocês aí de casa O meu Twitter eu não lembro Mas ele tá escrito aí embaixo Aproveitem e sigam também o meu amigo aqui O Twitter dele também tá aí embaixo Muito bem Bom, PC Amigos, amigos, negócios à parte Então vamos encerrar logo essa droga O que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide Quando você bater as botas? Hum... Eu não sei Eu não sei São muitas coisas Eu sempre pensei a respeito disso Sabe? Eu acho que é a parte mais importante da sua vida Da sua não vida Ai, saco Escrever na sua lápide Mas eu não sei Eu tenho... É uma dúvida muito grande Então eu acho que eu vou escrever várias coisas em vários papéis Papazinhos e pedir pra alguém tirar assim Aham O dia que eu morrer Gostei dessa ideia Vai ser legal porque no meu velório vai ter uma coisa interessante pra pessoas fazerem Espero que seja logo pra eu poder participar É, então Vai lá, você tá convidada Obrigada Você é um amigo de verdade Nunca ninguém me convidou para um velório Viu só? Já tá começando Bom, gente Eu conversei aqui com meu novo amigo PC Siqueira Foi um prazer conhecê-lo Foi um prazer também Eu me identifiquei com você e o seu trabalho Então Eu acho que você podia também fazer vídeos se você quisesse Eu não faria isso É Mas tá aí o conselho É bom porque é como se fosse uma terapia Se você não tem dinheiro pra pagar analista Você pode fazer vídeos Porque é a mesma coisa Você fica falando, falando, falando Ninguém te responde Desculpa, mas eu não vou cair nessa babaquice Boa noite, pessoal Como liga essa bosta? Ah, sim Como vão vocês, seus infelizes? Hoje eu conheci um imbecil de marca maior Na verdade, ele até que era meio legal Talvez eu tenha gostado dele de alguma maneira Que ideia babaca fazer esse videolog Onde eu tava com a cabeça? Como eu fui dar ouvidos pra aquele loser? Ninguém deve estar vendo essa bosta Ninguém deve estar vendo essa bosta I see the people Eu preciso dos meus remédios Isso é um grande infortúnio Que infortúnio